Desafio aqui pra sua mãe, amor. Sim. Será que ela vai acertar? Será? A senhora vai ter 30 segundos 30 segundos pra dizer 5 frutas com a letra L. L? Sim. 5 frutas, laranja, limão. Sim. E o que mais? 30 segundos, viu? 30 segundos, laranja, limão. E agora? Faltam 3. Nem almoçava, senão ela tá radedurando aí já. O meu nome já tá ligado aí. Não sei não. Hoje vai perder 100. Laranja, lima. Laranja, lima. É outra. É outra, vai. Sim. Faltam 2. E agora? Limão, pocã. Não, não tem. Aí vocês já estão criando. Laranja, pocã. Já estão criando. Já estão criando. Eu quero o nome de... O que nome é esse? Então eu não levo. Já falta só 5 segundos. Não levo não. Oxe. Vocês perderam, Nevi. Perdeu. Perderam 100 reais. Olha, pessoal. Se vocês souberem aí, comenta aí embaixo. Mas eu não vou garantir 100 reais pra vocês, não. Não, não. Tchau. 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 Tchau.